O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terrenos cheios de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sofocando as sementes. Outras caíram em terra boa, produziram fruto. Uma cem, outra sessenta, outra trinta. Quem tem ouvidos, ouça. As palavras, as ideias, elas têm o poder de entrar dentro do nosso coração, e se cultivadas, elas provocam frutos em nós. Mas às vezes a gente nem liga. É como Jesus está dizendo. Às vezes, quando eu não me ocupo daquilo que me incomodou, uma palavra caiu.